Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixe o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano, compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos, então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito, se o botãozinho estiver vermelho quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí, e é nóis, tamo juntos e bora pro vídeo. Acho que não, acho que não. Eu acho que não, 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 vamos lá. Avalanche, avalanche estante. Avalanche é GG, mano. Avalanche é GG, mano. Avalanche é GG, mano. Nossa. Nossa. Nossa senhora. Mas como assim avalanche? A gente vai descer boladamente e a gente vai ficar com a bazuca aqui embaixo, mano. Sim, mas só tá aí um aqui em cima. Vambora, vambora. Não, seus amigos tá aí, mano, olha o mapa aí. Vai tá aqui, velho. Pra mim eu tô aqui sozinho em cima de tudo. Eu acho que você tem que pegar a sniper e a mão de atirar pro outro lado. O quê? Eu não sei que aconteceu isso, a hora que caiu. Não, eu tô vendo todo mundo no mapa, só que na rampona só tá eu aqui em cima. Ah, o RD tem outra parte. Ah, tá, olha lá, olha o aqui, galera. O RD tá mais alto ainda. Galera, galera, posiciona aí. Já na brecha dele aí, meu irmão. Posiciona os busão aí, posiciona os busão aí, chapado. É pra jogar uns busão aí embaixo, mano? Posiciona aí, olha aqui, lupão, olha pra cima. Matei, morri, matei, morri. Nossa. Matei, morri. Foi não, maré. Eu passei embaixo. Sai daí então, chapado. Como é? Dá uma ripada aí, meu cão. Ah, meu pneu curou, sai logo. Tem um de lado pra você poder bater. Vai, 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 rapidão, rapidão. Meu pneu curou. Vamos lá. Não, dá certo, vai, vamos lá. Tem muito ninja agora. Olha a pancada. Nossa, vai dar ruim. Ah, vai dar pra subir de volta, não? Meu pneu, meu pneu curou. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Se eles explodirem, tira aqueles dois busão da frente lá, ó. Pera aí. Aí, ó, isso, já foi mais um. Um vai cair. Aí, já foi. O que você tá arrumando? O que você tá arrumando? Ai, tem que alinhar eles. Vai, escolha de ônibus. Escolheu, escolhe. Vai, vamos uma porrada. Porrada, velho, porra. Aqui vai agora. Tá quase, vou bater a bateria. Tchau, os três três aí. Tchau. Eita, sai, Wilco, sai, Wilco. Sai, 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 sai daí, sai daí, sai daí. Vai, tela preta. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Olha o destroço, olha o destroço. Quem foi que lançou essa granada aí? Ah, de baixo. Só uma ureca morreu na canta desse. Nossa, mano. Que bug é esse, Crazy? Você viu? Não, nada. Boei. Caralho, que mentira, doido. Bugado, velho. Vocês viram, mano? Nada a ver. RD, pula de cima. Calma aí. Não, deixa eu levar esse caminhão aí, ô, chapéu. Tô derrubando ali, ó. Ai, acabou o negócio. Atira naquela última lá, ó. É, agora é bola de polícia. Agora toma cuidado. Deixa lá, vem a bola de futebol. Derrubei, derrubei, derrubei. Boa. Boa, viu? Caraca! Ah, mano. Subiu aqui em cima, velho. Deixaram nós subir, velho. Se eu tiver subido e você quis se fechar lá, você tá ligado, né? Ué, mas é avalanche. A gente tem que subir. Ah, aqui, eu vou matar um, eu vou matar um. Mano do céu. Nossa senhora, viado. Não, que pra mim é daquelas avalanches que só fica lá embaixo, tá ligado? Não, aí não é... Não, tem que subir. Não, tem que subir. Não, não. Não vai matar não, Chapax. Já de início, eu creio que não é daquelas que... Vocês tem que descer com o carro todo e atropelar nós lá embaixo e a gente... Não, mano. E aí não ia ter lógica se a gente ficasse lá embaixo. Então... O negócio é você não deixar a gente subir. Entendi, entendi. Eu entendi. Não tem que descer. Aquela que eu vi que tinha que subir... Não, não tem como subir, não tem como subir pra cá de novo. Tem como voltar não. Então, a gente não pode descer. Aquela avalanche que tinha como subir, como que eu vou dizer? Tinha arma em cima pros caras que conseguissem subir, tá ligado? Eu entendi que era isso. Por isso que eu fui subindo e desviando de entulho, de caminhão e de tudo. Galera, o queixo bem aqui atrás, ó. Sai daí, sai daí, rapaziada. Vamos jogar lá. O queixo bem aqui? O queixo bem aqui, ó. É pra pegar em fluxo pra jogar os ônibus. Mano, desceu muito, velho. Eu tô sem bazuca, velho. Me arruma uma bazuca aí, velho. É muita coisa, destino. Meu Deus, onde estamos nessa rampa ali, velho? Eu quero ir pra cá. Fudeu, velho. Fudeu, velho. Fudeu, velho. Fudeu, velho. Fudeu aqui, mano. Já ganhamos. Galera, falta 2 mil likes pra 15 mil, mano. Drop o likezão. Ai. Boa, Alisson. Ai, ai, ai. Vambora, vambora, mano. Vamos, vambora. Vamos, vambora. Vai, todo mundo. Vamos, vamos, vambora. Vamos descer. Vamos descer. Nós ficamos descendo. Vamos, vamos, vambora. Sai, TJ. Tô indo, tô indo. Tô descendo, mano. Ele tem RPG, cuidado. Ai, ai, bazuca. Ai, bazuca. Nossa senhora. Caramba, velho. Eu amassei um jogador. Pegamos viado, velho. Ah, velho. Eu amassei uma linda. Ai. Ai, jope. A gente colocou no mão na cabeça. Oi. E aí não é para subir então né é para subir só que na hora que eu vi a primeira vez eu freiei É para subir é para subir é porque não tem como eles subirem de novo tá ligado eles estão de carro eu acho que não vou te dizer não mano eles vão tacar um caminhão em você Mas se a gente subir eles vão tacar em qualquer jeito Aí sim galera primeiro em alta mano Calma mano Primeiro em alta? É sério? Segundo a galera sim Deixa eu tirar uma foto se eu te gravar um vídeo falando para dizer que eu estou em alta na imagem Ai mano sai daí quem tá aí, sai daí, sai daí Nossa Não entra no ônibus não! Não entra no ônibus não! Ai 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 ai! Ai 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 Nossa! Essa é só a dança Bora 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 Atira na... Ah as bolas já foram Ixi Rola o dragão Oi Will Ó o diabos Ai carai NÃO! Nossa, que susto, velho. O que que eu fiz? Eu atirei pro além aqui. Como é que eu te matei? Nossa, passa raspando. Eu mandei o chato pra acessar a vala. Vixe. Não vai morrer. Não vai morrer. Ivi. Rd. Bora, bora. Já vamos. Só ramo, moleque. Só ramo, moleque. Galera, pula as bolas aí do céu. Credo. Só se for agora. Naquele pique não muda neixo. Quando tiver na posição, abre o caminho que eu vou pegar impulso aí. Você pega as bolas e abre lá o caminho, né? É pra gente ficar atrás desses ondes aqui ou do lado? Do lado, que eu vou bater bem no meio. Bem atrás deles que vai rolar assim. Bora, 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 bora. Tá vindo, hein? Calma aí, calma aí. Vamos organizar aqui. Vamos organizar isso aqui. Vai rápido, vai rápido. Não dá pra não descer não, calma aí. Eles vão subir, pô. Vai, vai, vai. Tá vindo bagulho de viagem. Quem tá no caminhãozão lá em cima lá? Tô indo, tô indo. Tá no caminhãozão? Vai, vai, vai. Tô, tô no caminhãozão. Só vem, só vem, só vem. O meio tá livre. Sai daí, ônibus. Abre caminho, abre caminho. Sai daí, ônibus. Ele vai descer aí. Sai do meio, sai do meio. Já era. É um cara que não tá na cal, Alisson. É um cara que não tá na cal. Joga lá em cima, RD. Joga lá em cima, RD. Ele não tá na cal não, esse moleque aí. Deixa ele. Eu vou derrubar ele. Eu vou dar uma caçada nele. Pera aí. Não, não, não. Vai, RD. Joga lá em cima, RD. Vai subir de tudo lá, mano. Nossa, tô com sete só, velho. Aê, pô, 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 pô. Pô, vão descer todo mundo, vão descer todo mundo, caralho. Bora, 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 bora. Vai, bora, bora, bora. Uhu, uhu, uhu. Dá cavalo de pau pra pegar todo mundo de lado. Dá cavalo de pau, dá cavalo de pau. Eita, pô. Dá cavalo de pau, dá cavalo de pau, dá cavalo de pau. Caralho, mano. Sobrou dois lá, sobrou dois lá. Pedeu. Ganhamos. Morreram. Ah, moleque. Ah, moleque. Uma boa. Infalível. Eu desci desfiltando, mano. Eu pensei que tinha sobrado, mano, mas morreram lá no finalzinho, mano. Morreram, morreram. Lindo, moleque. Facts do Facts. Facts do Facts. Lindo. E aí E aí E aí E aí Tchau.